Olá, o Ministério da Saúde e a Anvisa anunciam em Brasília o lançamento de um programa que vai instituir ações de vigilância sanitária em hospitais e serviços de saúde. O objetivo é assegurar a saúde dos pacientes. Acompanhe o lançamento do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Você está ao vivo na TV NBR e acompanha o lançamento do Programa Nacional de Segurança do Paciente, uma parceria do Ministério da Saúde e da Anvisa. A intenção é diminuir casos de erros e falhas médicas durante o atendimento e a internação. O senhor ministro do Estado da Saúde, o doutor Alexandre Padilha. Boa tarde, também cumprimento o nosso anfitrião, o Joaquim Molina, representante da Organização Pan-Americana de Saúde aqui no Brasil, parceiro de todos os dias em temas relevantes para a saúde como esse. Cumprimentar também os colegas secretários do Ministério da Saúde, o doutor Mozar Salles, o doutor Alvescio, e os demais secretários, a doutora Marcia Amaral, que está aqui presente. Cumprimentar também o Nilo Bretas, que representa aqui os nossos colegas secretários municipais de saúde, o próprio Nilo, companheiro também de muito tempo, e o nosso querido companheiro também do Conselho Federal de Medicina. E dizer, senhor ministro, que é uma honra para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como parte integrante do Ministério da Saúde, Sob a condução do senhor, poder apresentar aqui algum detalhamento sobre o Programa Nacional de Segurança do Paciente, que tem como objetivo básico o monitoramento e a prevenção de danos aos pacientes na assistência à saúde prestada nos serviços de saúde. Nós temos a alegria e a honra, inclusive, de poder compartilhar com todos aqui o fato de que esse programa nasce já com uma base muito sólida, calcada no trabalho da Rede Sentinela, de hospitais que já, desde... Na verdade, a Rede Sentinela existe desde 2004, 2005, passou por uma mudança no seu formato agora no ano de 2011, mas nós temos aqui a honrosa presença da doutora Clarice Petramalli, que hoje coordena a Conitec no Ministério da Saúde, que tem a responsabilidade, teve a responsabilidade de dar os primeiros passos em relação a essa rede. Mas é uma rede de hospitais que tem mais de 60 mil leitos, mantém mais de 40 mil pacientes internados diariamente, e que realiza um monitoramento sistemático das infecções sanguíneas adquiridas na UTI dos hospitais, de eventos relacionados ao uso de medicamentos, ao uso do sangue e ao uso de produtos médicos, como próteses, equipamentos, materiais e mobiliários, que são também registrados na Anvisa. Nós temos, nessa rede, são gerados, ministro, mais de 60% das notificações que nós recebemos de eventos adversos relacionados a medicamentos, e mais de 70% das notificações que recebemos de eventos relacionados a produtos médicos. São mais de 35 mil notificações que a Anvisa recebe por ano, muitas delas voltadas a eventos relacionados ao uso das tecnologias, relacionados a problemas que são decorrentes do uso de medicamentos, materiais e equipamentos, mas temos também na Anvisa, por meio da Gerência Geral de Tecnologia e Serviços de Saúde, um conjunto de atividades que vão da normatização das atividades em serviços de saúde, algumas recentes se tornaram muito relevantes, como foi o caso da norma criada por coordenação dessa área envolvendo as comunidades terapêuticas, mas trabalha com regulamentos voltados a clínicas, a hospitais e no monitoramento das atividades assistenciais, no que se refere à obtenção de informações, um trabalho muito consistente no monitoramento das infecções hospitalares e no monitoramento também de eventos adversos que estejam relacionados às atividades assistenciais. Então, é uma honra muito grande poder dizer que a Anvisa, como parte do Ministério da Saúde, vem ao longo do tempo fazendo um trabalho grande nesse sentido de permitir ao sistema de saúde como um todo condições mais apropriadas de segurança das pessoas que usam o serviço de saúde, seja em relação ao uso das tecnologias, seja em relação à submissão a procedimentos por parte dos profissionais de saúde. Pode passar, Vera, o próximo. Aqui tem alguns dados... Acho que pulou um, Vera. Não, volta, volta. Temos uns dados que se repetem em vários estudos que foram publicados já no país, fora do país. Aqui no Brasil, o nosso colega Walter Mendes e vários outros estudiosos já se debruçaram em avaliar quais são as ocorrências mais frequentes e mais comuns que se classificam como eventos adversos relacionados ao serviço de saúde. A queda de pacientes em serviço de saúde aparece como uma dessas ocorrências. A administração incorreta de medicamentos, falhas na identificação do paciente, que, por consequência, implicam em falhas nos procedimentos, erros em procedimentos cirúrgicos. E aqui ainda, os erros relacionados a cirurgias em membros diferentes daquele que deveria sofrer o procedimento é algo também muito frequente. As infecções relacionadas à assistência em ambientes de serviço de saúde. A Anvisa tem, por meio da sua rede de controle e notificação, dados também que mostram uma prevalência muito elevada desse tipo de problema. E a outra coisa é o mau uso de equipamentos ou dispositivos médicos, que muitas vezes também extrapola a questão do mau uso no momento da assistência do paciente. A gente ainda vive com problemas relacionados à assistência e manutenção de equipamentos e materiais. Nós temos lacunas regulatórias ainda em relação a esse tema, que fazem com que, ou permitem, na verdade, com que ainda existam problemas por descuido ou falhas em processo de controle e manutenção de materiais. Eu sempre cito um exemplo que nós vivemos no ano passado, quando nós tivemos a queda de uma criança num parto normal, uma criança que veio a termo também com vida, com a saúde perfeita, e que perdeu a vida porque a maca no centro cirúrgico não sustentou o manuseio do procedimento do parto. O que, para nós, na Anvisa, significou um problema muito sério relacionado à manutenção ou mesmo às especificações de capacidade de carga e de resistência dos materiais. Então, não só o uso dos materiais, mas também problemas dessa natureza causam ainda um conjunto de dificuldades. Essa tabela mostra que, no Brasil, os dados que estão disponíveis, em 7,6% das internações, nós verificamos algum tipo de ocorrência dessas que estavam na projeção anterior. E o que é muito significativo é que 66,7% dessas ocorrências poderiam ser evitadas com procedimentos simples e que estão ao alcance. dos serviços, dos profissionais de saúde, que precisam de orientação, de capacitação e de mecanismos que permitam que eles, de fato, se voltem a essas medidas de prevenção em relação a esses eventos. E aí, os outros dados, Vera, volta, só para comparação. Em outros países, essa incidência é maior, mas o que se verifica é que já a possibilidade de serem evitáveis é menor do que aquelas que nós verificamos aqui no Brasil. Bom, ministro, diante desses dados e também pela constatação que foi feita no Ministério da Saúde, que, na verdade, todas as áreas do Ministério, de alguma maneira, já desenvolvem atividades relacionadas à segurança do paciente em serviço de saúde. Certamente, todas as secretarias, todos os órgãos do Ministério, tem aqui o meu colega de trabalho, André Longo, presidente da ANS, os secretários da Secretaria de Assistência à Saúde, da Secretaria de Gestão do Trabalho, da Secretaria de Vigilância de Saúde, todas as secretarias, de alguma forma, desempenham atividades voltadas à melhoria e ampliação da segurança dos pacientes quando usam o serviço de saúde. Certamente, o doutor Mozart e a Secretaria têm ações no campo da capacitação, da formação de profissionais de saúde relacionadas a isso, a SAS, a SVS, a Secretaria Executiva, a Secretaria de Ciência e Tecnologia. E nós verificamos que, se nós pudéssemos articular de maneira mais substancial essas ações que já se desenvolvem dentro de um programa orientado a ampliar a segurança dos pacientes em serviço de saúde, certamente nós daríamos um passo muito grande em melhorar a vida das pessoas que usam o serviço de saúde, dando mais segurança para o paciente, mas também oferecendo elementos e ferramentas para os profissionais de saúde poderem atuarem e se preocuparem com esse problema no dia a dia. Por isso, hoje, nós temos a satisfação de anunciar aqui, por solicitação do ministro, o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Hoje, nós já temos essas três ações como comunicação, a implementação de seis protocolos de segurança do paciente com foco nos problemas de maior incidência, que a gente já viu quais são, uma resolução de diretoria colegiada da Anvisa, que vai à consulta pública, que estabelece a obrigatoriedade de criação de núcleos de segurança do paciente no serviço de saúde e da notificação de eventos adversos associados à assistência do paciente, sejam elas relacionadas ao uso de tecnologias ou relacionadas às práticas e aos procedimentos aos quais os pacientes se sujeitam no serviço. E também um edital de chamamento público do setor produtivo de saúde para a proposição de medidas de ampliação da segurança dos pacientes em serviço de saúde. Um ato que será hoje aqui anunciado é uma portaria do senhor ministro que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Entre as ações desse programa, a criação de um comitê de implementação e monitoramento desse programa com representantes do governo, entidades representativas dos profissionais de saúde, da sociedade civil, universidades. A composição está aí definida e a portaria a ser assinada pelo ministro deve ser publicada no Diário Oficial amanhã. Nós temos um conjunto de seis protocolos, dos quais três já se encontram também prontos e serão lançados juntamente com o programa. O protocolo de cirurgia segura, o de prática de higiene das mãos de serviço de saúde, de prevenção de úlceras por pressão. E depois, na sequência, nós teremos os outros de prevenção de quedas, de identificação do paciente e de segurança na prescrição e uso, administração de medicamentos e tecnologias. Vale ressaltar que esses protocolos, por vezes, nos parecem obviedades. Esses protocolos, por vezes, parecem coisas absolutamente simples, mas o que é muito importante é que todos os estudos que foram realizados a partir do uso desses protocolos demonstram que são procedimentos simples, acessíveis e possíveis de serem executados no serviço de saúde e que são capazes de salvar muitas vidas. Se nós pensarmos que 7,6% dos pacientes são vítimas de algum desses eventos em serviço de saúde, e pensarmos que 66% desses pacientes poderiam ter esses eventos evitados por ações simples, nós podemos dizer que é possível reduzir, certamente, pela metade a incidência desses eventos, e poupando danos, agravos e, certamente, vidas que muitas vezes se perdem por falhas evitáveis no serviço de saúde. O primeiro protocolo, o protocolo de cirurgia segura, indicam 19 passos estruturados para ampliar a segurança dos pacientes em atos ou procedimentos cirúrgicos. Então, são coisas simples, como checar insumos e equipamentos antes da cirurgia, marcar o local da cirurgia com caneta, conferir se compressos utilizados durante o procedimento foram retirados. Então, aqui serão utilizados padrões universais de segurança, a implementação da lista de verificação de cirurgias seguras da Organização Mundial de Saúde, uma ação que nós temos já desenvolvido há algum tempo com a Organização Pan-Americana de Saúde, e, nesse sentido, já conta com o aval e com a participação dos conselhos profissionais e das sociedades científicas. É muito marcante a todos os presentes observarmos, na prática, uma cirurgia que cumpre essas 17 etapas, ou esses 19 passos, desculpe. Parecem coisas absolutamente banais, mas são absolutamente eficientes. A troca de informações entre os profissionais envolvidos na cirurgia, a conferência do que um está fazendo pelo outro profissional, e a verificação dessa lista de procedimentos é algo absolutamente possível de ser implementado em qualquer serviço de saúde. O protocolo para a higienização das mãos trata aqui dos cinco momentos, antes e depois de tocar o paciente, antes de realizar procedimentos, após contato com fluidos corporais e depois de ter contato com superfícies próximas ao paciente. Prevenir e controlar infecções, o uso dos produtos, como é o caso dos produtos preparados com álcool, e o uso de equipamentos de proteção individual são orientações simples e também muito eficientes. O outro protocolo de prevenção de úlcera por pressão, que é nada mais do que um ato de humanidade com o paciente, o cuidado na adoção de posição adequada, em se evitar a pressão permanente na pele, especialmente naqueles pacientes que têm pouca mobilidade, e avaliar diariamente o aparecimento de qualquer úlcera ou qualquer lesão, vão compor aí esse protocolo. Depois nós teremos o protocolo de prevenção de quedas, a identificação visual ao indivíduo com risco de queda, a orientação aos pais para que cuidem, ajudem ao estabelecimento a cuidar de crianças, a intensificação dos pacientes em uso de sedativos, que muitas vezes são vítimas de quedas e ferimentos em decoência das quedas. E ainda a vigilância e agilidade no atendimento, a campainha, que é obrigatória e que muitas vezes, por falhas ou não funcionam ou quando são acionadas, não conto com a assistência devida. A identificação do paciente, a conferência dos dados, a identificação na pulseira, a verificação rotineira da integridade das informações e a checagem de pulseira de mãe e bebê são procedimentos também simples e importantes. E depois o uso, a administração de medicamentos, o uso de etiquetas, a padronização da prescrição, a dupla checagem ao dispensar, a boa e eficaz participação dos farmacêuticos que atuam nos hospitais, nas farmácias hospitalares e que podem contribuir muito com esse trabalho de prevenção e de ampliação da segurança dos pacientes em serviços de saúde. Lembrando que os três primeiros protocolos, nós já teremos o seu lançamento concomitante agora com o programa e os outros três estão em fase de desenvolvimento e serão objeto, inclusive, de avaliação pelo próprio comitê já instituído pela portaria que o senhor ministro deve assinar. A Anvisa coloca também amanhã em consulta pública uma proposta de resolução de diretoria colegiada, que pretendemos, durante esse período de 30 dias de consulta pública, discutirmos com o CONAS, os conselhos profissionais e a sociedade como um todo, sobre a importância que nós vislumbramos, enquanto Ministério da Saúde, de que existam núcleos de segurança do paciente no serviço de saúde públicos e privados, estabelecendo um prazo de 90 dias para que esses núcleos sejam criados e com a compreensão de que esses núcleos, eles não criam nada de novo dentro do hospital. Se nós pensarmos que os hospitais da Rede Sentinela já têm gerências de risco, têm comissões de controle de infecção hospitalar, têm comissões de epidemiologia e vigilância em saúde dentro dos hospitais, e que já existem profissionais que em muitos hospitais podem se articularem nesses núcleos e atuarem com uma visão objetiva, programática, zelando pela aplicação dos protocolos e pensando no dia a dia a edificação, a escolha e a manutenção dos mobiliários, a aquisição de equipamentos, medicamentos, que nós podemos, sim, com esses núcleos em hospitais, em serviços de saúde de complexidade, desde a atenção básica, média e alta complexidade, nós podemos ter um avanço muito grande. A ideia é que apenas os consultórios individuais e os serviços de atenção domiciliar estejam isentos dessa obrigação, é isso que a consulta pública vai propor, e também que nós tenhamos nos municípios uma possibilidade de que o gestor, Nilo, possa ele optar entre manter os núcleos nos serviços ou criar núcleos nos distritos de saúde ou ainda na própria secretaria nos municípios menores. Um núcleo que tivesse a responsabilidade de pensar o conjunto dos serviços dependendo do porte do município. Há uma outra coisa importante, é que nós já temos regras que tornaram obrigatórias as notificações de eventos adversos por empresas farmacêuticas, por empresas de equipamentos e materiais de saúde, em relação aos eventos causados por uso de tecnologia. Nós não tínhamos até agora uma obrigatoriedade de notificação dos eventos relacionados aos procedimentos de saúde. Então, a norma propõe também tornar obrigatória essa notificação de eventos adversos pelos serviços de saúde abrangidos pela norma, e ainda determina as punições que os serviços que não cumprirem a norma estarão sujeitos, como a própria suspensão do alvará de funcionamento. Ou seja, a ideia é aproveitar a experiência, somar esforços que já são, muitas vezes, envolvidos dentro das unidades de saúde, para que esses núcleos possam ter foco e passar o seu tempo focado na ampliação da segurança dos pacientes. Verna, não pulou um, não? Volta. Deixa eu ver. Não, pode ir. Então, hoje, nós temos um fluxo... Volta um, Verna. Não, é esse mesmo. Desculpa, pode passar. O próximo, esse. Nós temos um... É dupla checagem. Para não falar o slide errado, para não operar o membro errado aqui da apresentação. O fluxo, hoje, de notificações é esse. O serviço de saúde, na verdade, notifica compulsoriamente apenas dentro da rede Sentinela. Nós temos já fabricantes também com essa notificação compulsória dentro do sistema que nós contamos para notificações desse evento, o Notivisa. E, muitas vezes, isso volta para o usuário e volta para o serviço. E a ideia é que, com a nova resolução, nós tenhamos, então, um fluxo onde seja compulsório para o serviço de saúde, continue compulsório para quem já é compulsório, mas que nós tenhamos um sistema nacional de monitoramento de eventos adversos, que, além das notificações envolvendo tecnologias, receba também as notificações envolvendo eventos relacionados à assistência prestada para os pacientes. O próximo. O Ministério da Saúde está assumindo, por determinação do ministro, a articulação com estados, municípios, conselhos e sociedades profissionais, buscando aperfeiçoar e concluir os protocolos de segurança, esses três que estão em conclusão, e outros que, porventura, o comitê ou mesmo os comitês locais ou núcleos locais venham a sugerir, criar o comitê nacional para apoiar a implantação e monitoramento do andamento do programa, ter um prazo aqui para as entidades, os gestores indicarem os seus participantes, e montar, a turma usar, um plano de capacitação de profissionais de saúde com base nos protocolos e nas demandas do serviço. A Anvisa vai publicar também amanhã no Diário Oficial um chamamento público, no nosso entendimento, isso tem funcionado, nós recentemente fizemos um chamamento público voltado para estudar como que nós podemos adotar medidas para ampliar a preocupação das farmácias com o receituário médico para a venda de medicamentos sobre prescrição médica, e o modelo aqui será o mesmo, um chamamento para uma força-tarefa a ser formada por entidades representativas dos setores produtivos e hospitalar, instituições e entidades de ensino, pesquisa relacionadas à temática de segurança do paciente, propor medidas que visem a promoção de segurança do paciente. Nós sabemos, indústria farmacêutica, a questão de rotulagem de medicamentos, uso de embalagens, aperfeiçoamento da rastreabilidade intra serviço de saúde pode ser uma ferramenta importantíssima para aumentar a segurança relacionada a esse tipo de produto. Quem é enfermeiro e quem é médico ou farmacêutico aqui, que atua em hospitais ou serviços de saúde, sabem que para conseguir diferenciar uma ampola de aminofilina e uma de cloreto de sódio, uma de glicose, muitas vezes nós temos de recorrer aos nossos óculos de leitura, porque pelo tamanho, naturalmente, pela dificuldade, é difícil se fazer isso. Então, se nós chamarmos a indústria farmacêutica, a indústria de equipamentos, a indústria de materiais, a pensar conosco, as entidades de engenharia clínica que tratam de edificação e projetos de unidade de saúde, para propor medidas que sejam possíveis de serem implementadas pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, pela Agência Nacional de Saúde, nós poderemos, muito mais rapidamente do que pensarmos sozinhos, encontrar soluções para problemas do dia a dia das unidades de saúde. Outras atividades do programa, nós temos aqui um cartaz que hoje já deve ser distribuído, acho que já tem alguns exemplares aí fora, dizem que fizeram milhares e milhares de cartazes para distribuição nas unidades de saúde, e atenderam a solicitação do ministro, que disse o seguinte, que se for mais um cartaz, igual aquele monte de cartazes que fica colado na unidade, que ele não ia autorizar a distribuição. Aí me parece que o pessoal da comunicação do Ministério, que é muito eficiente, ministro, conseguiu criar um cartaz que todo mundo vai falar, esse é o cartaz de segurança do paciente, conforme o senhor encomendou. Nós temos um seminário sobre segurança do paciente que vai acontecer aqui em Brasília, é um seminário internacional com previsão de 200 participantes de mais de 40 países diferentes para poder trocar experiências de como é que isso tem sido feito em outros países. Temos o termo de cooperação com o Conselho Federal de Medicina para cursos de capacitação voltados para médicos em relação à gestão e cuidado com risco de paciente. A edição da série Cadernos de Segurança do Paciente, que também conta com a parceria da OPAS. O hotsite da Anvisa, que juraram que ia funcionar aqui acessando a internet, eu sempre duvido disso, mas vamos tentar. Não é possível transferir a informação solicitada. Ah, o Joaquim Molina está dizendo que não é responsabilidade da Vera Bacelar, é a rede... Sim, mas, de qualquer forma, pelo site da Anvisa, nós entramos nesse hotsite. E o que eu queria mostrar para todos, ministro, que é uma novidade para todos nós, e em primeira mão aqui para os nossos parceiros todos, nesse hotsite, no ícone de notificações, já está disponível um formulário para notificações por parte de pacientes ou familiares de pacientes de eventos relacionados à assistência em serviços de saúde. Então, o acesso está fácil, nós estamos reformulando agora o portal da Anvisa, e nós vamos ter muito visível lá para notificações, sejam elas de profissionais de saúde em relação às tecnologias ou pacientes aqui, para diretamente da primeira página jogar para essas notificações. Nós temos uma conferência internacional de qualidade em saúde, em outubro de 2014, que vai ser no Rio de Janeiro, e um conjunto de cursos em parceria com as instituições de referência e hospitais de excelência, que participam do PROADSUS. Aqui nós temos cursos voltados aos gerentes de riscos dos hospitais Sentinela, temos cursos voltados aos profissionais que fazem monitoramento das infecções hospitalares. Só o próprio Ministério já realizou um curso de cinco turmas para 1.200 farmacêuticos que trabalham nas farmácias hospitalares, também com foco na questão da segurança do paciente. Pode passar aqui, ministro, aí está o cartaz. E aí são mensagens simples, objetivas e, como quis o senhor, chamativas. E depois nós temos também um cubo que é um cubo que ficando sobre a mesa dos profissionais de saúde e para que ele, mais do que colocar em cima das outras coisas, possa observar ali diariamente essas seis simples, porém eficazes recomendações que podem fazer melhorar a sua vida conforme o compromisso do Ministério da Saúde no lançamento desse programa. Muito obrigado. Convidamos para também integrar à mesa o senhor secretário de Saúde do Distrito Federal, Rafael Barbosa. Neste momento, fará uso da palavra o senhor representante da Organização Pan-Americana e da Organização Mundial da Saúde no Brasil, Joaquim Molina. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor ministro, por a possibilidade de acompanhar o Ministério da Saúde e a sua pessoa aqui, nesta atividade de honra. Destacadas pessoas que integram a mesa de honra deste ato, acompanhando o ministro de Saúde, o secretário de Atenção da Saúde, Ubecio Miranda, o secretário de Chesterton do Trabalho e Educación na Saúde, Mozart Salles, o diretor-presidente de Anvisa, Dirceu Aparecido Barbano, também ao presidente em exercício do Conselho Federal de Medicina, Dr. Carlos Vidal, ao secretário de Saúde do Distrito Federal, Rafael Barbosa. Também a outras personalidades que estão aqui, a Dra. Marcia Amaral, secretária executiva do Ministério da Saúde, e houve destacados também diretivos, presidentes, líderes de associações, de pessoas que trabalham e gremios de profissionais que trabalham interessados nos temas de qualidade e segurança dos pacientes. e não posso esquecer a mencionar os jornalistas importantes também, membros desta rede de saúde, e que comunican à população nossos mensagens de saúde. Boas vindas a todos e a todas, então, a esta casa, que gostaria muito de ser considerada uma casa de saúde, uma mais das casas de saúde no Brasil. Bom, além de as boas vindas, mencionar que o Brasil é um país que vem trabalhando no tema de segurança do paciente e vinculado a ele ou de qualidade da atenção da saúde, desde muito tempo há. Mas a continuação de um programa nacional de segurança sempre é uma oportunidade e uma ferramenta que dá possibilidade de uma coerência interna maior, de uma visão de integralidade e também de sostenibilidade de as políticas e estratégias que em este endereço o sistema de saúde, o SUS, está tomando. E, por suposto, também uma possibilidade de extensão e eventual universalização de tudo o que concheva. Mas falar, então, que OMS e OPAs trabalham em esta direção há também muito tempo com o Brasil, e tenho que mencionar temas como uma assistência limpa e uma assistência mais segura, que OMS lançou há pouco mais de cinco anos mundialmente, e que no Brasil tive realmente uma acolhida muito importante e um desenvolvimento que incluso foi referente para outros países, principalmente da América. Como também a iniciativa de cirurgias seguras salvas vidas, que OMS também um pouco mais recentemente impulsou no mundo também e que o Brasil foi um referente importante. Agora, na apresentação que o Dirceu Barbano nos fez aqui a todos, bom, há todo um conjunto de iniciativas também e desenvolvimento em CERN, projetos que dão ainda mais vida a isto. O compromisso de OPAs é continuar acompanhando, senhor ministro, estas iniciativas em la doble vertente do trabalho da OPAs e OMS e em este país, que é, por um lado, ficar atento a como podemos ser de ajuda em a implementação das políticas e estratégias nacionais. E, por outro lado, o Brasil, um país com um desenvolvimento importante em seu sistema de saúde, pois também era atento a que essas experiências, ponerlas à disposição de outros países, de outras instituições e grupos organizados interessados no tema de segurança do paciente e por extensão de qualidade da atenção e facilitar as plataformas de encontro desta experiência para que o que o Brasil faz também tenha uma possibilidade adicional de ser também utilizado por outros países do mundo. Muito obrigado por esta invitação a acompanhar. não, tampouco, quero esquecer e agradecer a distinção e confiança que significa para a OPA ser invitado a integrar o comitê de implantação do programa. Nos esforçaremos porque nosso papel aí cumpre com as expectativas, senhor ministro. Muito obrigado a todos. O senhor diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de Silbarbano assinará agora consulta pública de resolução da diretoria colegiada que institui as ações de vigilância para a segurança do paciente em serviço de saúde e da outras providências. Logo após, o edital de chamamento, que também será assinado pelo senhor ministro Alexandre Padilha, para a manifestação do interesse de órgãos, instituições públicas e privadas em integrar a força de trabalho, discutir e propor medidas que visem a promoção da segurança do paciente. O senhor secretário de Atenção à Saúde, Alvesio Miranda Magalhães Júnior, assinará agora a consulta pública que estabelece três protocolos básicos de segurança do paciente no âmbito do Sistema Único de Saúde, definido pelo Ministério da Saúde e órgãos vinculados. Prática de higiene das mãos em serviços de saúde, prevenção de úlcera por pressão e cirurgia segura. Será disponibilizado para consulta pública um conjunto de protocolos básicos de segurança do paciente no âmbito do Sistema Único de Saúde. E agora será assinado, entre o Conselho Federal de Medicina e a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, um acordo de cooperação técnica visando a realização de cursos de educação presencial e à distância para profissionais médicos e graduados do curso de medicina. Assinam o acordo o presidente em exercício do Conselho Federal de Medicina, Carlos Vital Tavares Corrêa Lima, e o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Salles. Ouviremos agora o senhor presidente em exercício do Conselho Federal de Medicina, Carlos Vital Tavares Corrêa Lima. Excelentíssimo senhor ministro da Saúde, doutor Alexandre Padilha, Igualmente Ilustre, doutor Joaquim Molina, nosso anfitrião, em nome dos quais cumprimento os demais ilustres membros da mesa. E em nome do presidente da ANS, doutor André Longro, cumprimento os pré-claras autoridades, as senhoras e os senhores. É uma satisfação assinar este convênio de intenções e participar desses protocolos, de uma forma direta ou indireta, mas isso é, sem dúvida, um mistério institucional do Conselho Federal de Medicina. Zé lá, pelo prestígio da profissão, daqueles que exercem, e, sobretudo, pela preservação da saúde, da vida e da dignidade do ser humano, do cidadão brasileiro. É um protocolo que o expositor nos apresentou de forma pragmática e proficiente, e do qual ressalto um item que me penso ser fundamental, a consecução dos nossos objetivos. Melhorar a comunicação entre profissionais de saúde, e me permitam acrescentar, entre os profissionais da saúde e o paciente. Eu acho que o maior interessado nessa segurança é exatamente o paciente, e ele pode colaborar efetivamente para o êxito dos nossos esforços. Então, há que se ter, entre os profissionais da saúde e o paciente, diálogos francos, humanamente paritários, que façam nascer uma relação fiduciária, radicada no denso valor ético-social da recíproca confiança. Isso, sem dúvida, promove e mantém a segurança de todos, do paciente como alvo da nossa atenção, e dos profissionais da saúde em exercício, com a lide de valores tão absolutos como a manutenção de vida, saúde e da dignidade. Reitero a disposição do Conselho Federal de Medicina em colaborar, dentro de tudo que estiver no seu alcance, para o êxito desse programa. Muito obrigado. O senhor ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assina a portaria que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria saudar e agradecer ao doutor Joaquim Molina pelo abrigo, nos receber aqui na OPAS e a parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, nesse esforço do Ministério da Saúde do Brasil, dos secretários estaduais, municipais, dos profissionais de saúde, das entidades que representam os vários setores hospitalares e serviços de saúde, em buscarmos alcançar metas internacionais estabelecidas pela própria Organização Mundial de Saúde. Quero saudar aqui, em nome do Rafael, todo o CONAS, o secretário estadual de saúde, em nome do Nilo Bretas, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, em nome do doutor Dirceu Barbano, saudar todos os membros do Ministério da Saúde, e um agradecimento muito especial à equipe, tanto da Anvisa, do DGH do Rio de Janeiro, da SAS, da SVS, da Secretaria Executiva, da SEGETS, vários técnicos que se dedicaram fortemente quando nós lançamos a ideia de pegarmos a experiência dos hospitais sentinela e transformarmos ela num grande programa nacional de segurança do paciente, que cumpriram a contento isso no prazo que o ministro determinou e que pediu, porque eu disse que queria lançá-lo antes do Dia Mundial da Saúde, no dia 7 de abril. Então, agradecer fortemente o esforço de cada um de vocês. E sei também que quem trabalha com isso há muito tempo está se sentindo um pouco realizado no dia de hoje, na medida em que os nossos parceiros da FEMIG aqui, na medida em que um tema que é muitas vezes um tema assumido por um conjunto de profissionais de saúde no interior, os espaços hospitalares, os serviços de saúde, mas muitas vezes um tema que não teve o grau de prioridade que nós, nesse grande pacto com os estados, municípios, os hospitais, os profissionais de saúde, resolvemos querer assumir da importância de que um sistema nacional de saúde, seja público ou privado, que são normas também para os hospitais privados, que queira ser um sistema de qualidade, tem que, acima de tudo, colocar a segurança do paciente como parte inerente dos seus serviços, do dia a dia do trabalho. Saudar, vou citar aqui todos os nossos representantes de conselhos profissionais, porque cada uma das profissões de saúde, sobretudo essas, que integram imediatamente esse comitê, são fundamentais para a execução dos resultados. Então, meu querido colega Carlos Vital, que hoje preside o Conselho Federal de Medicina, o Walter da Silva, Jorge, Conselho Federal de Farmácia, como citou bem o Dirceu Baban, não é só porque ele é farmacêutico, são profissionais fundamentais na segurança ao paciente, o Ailton Diogo Moreiras Rodrigues, que é do Conselho Federal de Odontologia, o Samir Najá, que preside o Conselho Regional de Odontologia aqui do DF, o Amelto de Sousa Melo, que preside a Associação Brasileira de Odontologia, a sessão aqui do DF, o Jonathan dos Santos Rodrigues, que faz parte do Conselho Regional de Enfermagem aqui do DF, saudar o Geraldo Ferreira, que está aqui, que preside a Federação Nacional dos Médicos, uma saudação especial ao Balestrine da ANAP, ao Spigolon, que representa a Confederação de Misericórdias no Conselho Nacional de Saúde, fundamental a participação dos hospitais, dos serviços hospitalares. Uma saudação também especial aos nossos parceiros do Ministério da Educação aqui presentes. Para o Ministério da Saúde, só os dados apresentados aqui pelo Dirceu Barbano, que, em parte, é fruto do nosso trabalho com os hospitais Sentinela. Chegamos a mais de 190, 192 hospitais Sentinela já no ano de 2011. Os colegas da imprensa e alguns técnicos não sabem se realizaram as videoconferências mensais. Amanhã eu participarei... Semanais, semanais. Amanhã eu participarei de uma videoconferência lá na série da Anvisa com todos os hospitais Sentinela. E também um conjunto de pesquisas feitas pelas universidades, sobretudo pela nossa Fiocruz, pesquisadores da Fiocruz, está aqui nosso vice-presidente da Fiocruz, Pedro Barbosa, apontam, como dados também, trazidos pela Organização Mundial de Saúde, apontam para a importância desse tema. Não é pouco registrarmos que, de cada 10 pacientes que entram no hospital, com a esperança de ter seu sofrimento aliviado, ter cura dos seus problemas, ter melhorado em relação à saúde, no decorrer da sua internação hospitalar, de cada 10, um sofre algum evento adverso. O que chama muito a atenção, e nós queremos chamar muito a atenção fortemente aos profissionais, aos hospitais, o esforço dos gestores em todo o país, é que, se no Brasil os dados que nós temos não variam muito dessa pesquisa feita pela Fiocruz, tem uma pequena variação, mas chega no máximo a 10% dos dados que nós temos, mas praticamente 60% são eventos adversos que poderiam ser evitados. Então, aquilo que o Dirceu Barbano falou, de uma certa comparação que nós temos com outros países, a incidência ser muito próxima de outros países, mas uma proporção maior de eventos que poderiam ser evitados, evitáveis aqui na realidade do hospital brasileiro, comparando com os países com os quais nós queremos comparar. Então, isso por si só já dá a noção da prioridade desse tema, e que esse tem que ser um tema permanente no dia a dia dos hospitais. Eu estava brincando aqui da dupla checagem do Dirceu. A gente sabe, quando você entra num avião, quando está desligando o avião, se está saindo do avião, os comandantes, porque tem sempre dois, e sempre um checa com o outro se aquilo ocorreu ou não ocorreu, ou aquela postura do comissário de bordo, todo mundo entra no avião sabendo o que fazer, já leu dez vezes aquele manual, já sabe como que é o filminho, mas a importância de todas as vezes isso acontecer. Às vezes a gente não aperta o cinto de segurança, se o comissário ou a comissária venha falar, escuta, está na hora de apertar o cinto de segurança, está na hora de colocar a poltrona na posição adequada. Aquilo que tem que ser algo permanente no dia a dia dos hospitais. Mas, para nós, não são só os números, esse grau de incidência, a proporção de eventos adversos poderiam ser evitados, que justificam isso ser uma grande prioridade. Também ocorrências inaceitáveis que ainda existem nos serviços hospitalares brasileiros, mesmo se não fossem uma incidência tão importante, já justifica que o serviço se reestruture, que a gente tenha uma preocupação na formação dos profissionais, que envolva os conselhos profissionais aqui, que envolva o aparato formador de profissionais de saúde e que a gente provoque algumas mudanças no dia a dia do funcionamento do hospital. Eventos inaceitáveis, como estava dizendo o Dirceu, quer dizer, uma pessoa, ao invés de colocar uma medicação, colocar um alimento dentro do acesso venoso de um paciente, ou de troca de medicação no uso dessa medicação, ou quando nós sabemos de pacientes que são mais vulneráveis e que têm risco de queda na maca, não tem uma preocupação específica para esse paciente. Então, o grande esforço que nós estamos fazendo aqui, ele é mobilizado não só pelo chamamento internacional da Organização Mundial de Saúde, pelos dados de pesquisa que nós temos, pela experiência dos hospitais sentinelas, sobretudo a experiência mais recente, mas porque ainda existem situações inaceitáveis dentro do hospital que nós não podemos permitir. Um conjunto de ações, nesse programa nós sabemos que terá um impacto bastante importante e reposiciona o tema no serviço de saúde. Primeiro, essa resolução da Anvisa, que ficará 30 dias em consulta pública para ouvir sugestões, mas que ela tem uma questão chave, quer dizer, nenhum hospital pode ser chamado de hospital se não tiver um núcleo de segurança do paciente funcionando permanentemente. Assim como o hospital não pode ser chamado de hospital se não tiver médico, se não tiver leito, se não tiver uma comissão de infecção hospitalar, ele não pode ser chamado de hospital não pode funcionar como hospital se não tiver um núcleo de segurança do paciente funcionando permanentemente. E passa a ser compulsório, obrigatório a notificação dos eventos adversos fruto de alguma situação de insegurança do paciente dentro dos hospitais. Em 30 dias nós queremos colher sugestões, colher proposições que existam sobre isso, sugestões de como implantar e a partir da publicação dessa resolução ter um prazo estabelecido para que todos os hospitais implantem seus núcleos e aqueles que não vêm implantar, sobretudo pela fiscalização das vigilâncias estaduais e vigilâncias locais, municipais, ser inclusive caçado o alvará de funcionamento desses hospitais. O segundo é a importância desse sistema, não só a notificação para ser compulsória, mas um sistema informatizado de acompanhamento desses eventos. Estabelecendo, na resolução está colocando isso claro, uma data final para a informação mensal e nós sabemos que esse conjunto de dados poderão nos permitir construir novas políticas, discutir com os conselhos profissionais que condutam as orientações, com o aparato formador de profissionais de saúde e o dia a dia do funcionamento dos hospitais. Nós estamos preparando também já para essa conferência internacional que teremos em maio a conclusão de alguns dados muito interessantes que nós temos já nos hospitais Sentinela, de alguns leitos de UTI, de alguns serviços de UTI, que já poderão, antes mesmo do funcionamento do sistema informatizado, nos poderão tomar novas decisões em relação à segurança do paciente. O terceiro, como foi dito aqui, os protocolos, que também nós fizemos questão de chamar e montar esse comitê junto com o Conselho de Profissionais, com a sociedade, exatamente para chamar a participação de todos na sugestão desses protocolos. Vários hospitais, serviços já têm protocolos. Alguns dos nossos hospitais do Ministério da Saúde têm tido um impacto muito interessante, citar aqui o dado do Hospital da Lagoa, o que cresceu da execução do chamado checklist para cirurgias seguras no Hospital da Lagoa, o aumento importante na proporção do reconhecimento e identificação do paciente. No caso do GHC, Grupo Hospitalar Conceição, já no Femina, mais de 93% dos procedimentos cirúrgicos cumprindo à risca o checklist da cirurgia segura, o avanço que nós tivemos no INTO em 2012, onde 75% dos procedimentos cirúrgicos cumprem a risca o checklist da cirurgia segura, ou seja, avanços, protocolos que nós já temos nesse serviço, mas nós queremos transformar em grandes protocolos nacionais, consensos nacionais, por isso a participação de todos é fundamental. Também o comitê, porque a brincadeira sobre o cartaz é porque vai exigir de todos nós, por isso a importância do comitê, que a gente transforme isso num tema frequente e presente. Eu, como sou infectologista, tenho mania de lavar a mão em truncante lugar, e sei que, às vezes, quando eu entro no hospital, vou bastante nos hospitais, quando eu entro em qualquer serviço, estou lavando a mão, checo se está tudo ok para lavar a mão, o pessoal aproveita para tirar foto, gosta de tirar foto do ministro. Então, agora, se preparem, porque agora eu vou cumprir os seis pontos em cada hospital que for. Então, vou checar se está identificado ou não, além de lavar a mão, cirurgia segura. E a ideia do comitê é exatamente para que as entidades que participam do comitê, todos nós, as instituições que estão no comitê, os pesquisadores, para que todos nós transformemos isso numa prática. Todos nós temos que ser um pouco o comissário de bordo, a comissária de bordo quando entrar no hospital, quando dialogar com o gestor. Os hospitais, está aqui uma equipe grande do hospital de base, está aqui o nosso secretário Rafael. Os hospitais que fazem parte do programa SOS Emergências, esses serão os primeiros que a gente vai checar, ver se está sendo implantado. A equipe da SAS vai colocar como os indicadores do contrato de gestão com os hospitais filantrópicos, com os hospitais privados, esse como um item também, se as metas de segurança estão sendo alcançadas ou não. E é muito importante a presença do comitê. Não é fácil mudar hábitos, não é fácil mudar processos, fluxos internos. Então, é um trabalho constante e permanente. Por isso, quero agradecer muito aos conselhos profissionais, às instituições que representam os hospitais, a Organização Pan-Americana de Saúde, o CONAS, CONASEMS, todas as entidades que participarão do nosso comitê. E teremos que fazer um trabalho constante e permanente. Como também, eu acho que é uma outra ação muito importante citada pelo DICEU, que é a formação de profissionais cada vez mais especializados nesse tema. Então, nosso curso de capacitação já para 1.200 chamados gerentes de segurança do paciente, gerentes de risco dentro do hospital, mas uma plataforma mais ampla, tanto na formação profissional como esse acordo com o Conselho Federal de Medicina, que nós queremos estender para os outros conselhos federais, também no processo de formação dos profissionais, já introduzir na grade curricular, no momento da graduação, no dia a dia da prática em serviço, mas também plataformas mais amplas de ensino à distância que nós utilizamos para todos os profissionais de saúde. Eu estou muito convencido de que nós temos que ter um grande compromisso hoje de assumir esse tema como uma agenda prioritária do Sistema Único de Saúde, do Sistema Nacional de Saúde do Brasil. E nós temos instituições bastante fortes, sejam profissionais, sejam instituições formadoras, seja a Anvisa e as vigilâncias estaduais e locais, e a participação dos hospitais, direção dos hospitais, para que a gente realmente transforme isso, esse tema, no dia a dia dos hospitais. Eu vou sempre lembrar aqui, eu sempre uso esse exemplo quando nós estamos com outros temas, quando se decidiu que toda criança tinha que ter um acompanhante dentro do hospital, que fazia a par do direito da criança, e muita gente disse, ah, isso não vai ser possível, vai ter que desmontar o hospital, a mãe ou o pai lá vai atrapalhar, a mãe ou o pai vai aumentar a infecção hospitalar, pode atrapalhar a conduta do paciente, não é possível o hospital receber o acompanhante, vai ter que destruir o hospital, construir um novo. Isso se tornou uma regra obrigatória, todo mundo foi se adaptando, e ao longo dos anos todos nós vimos como isso foi bom e positivo para cuidar da criança dentro do ambiente hospitalar. Eu acho que essas seis atividades, seis metas que nós estamos estabelecendo, seis protocolos, certamente provocarão mudanças nos hospitais. No começo, muitos poderão apontar algum tipo de resistência, mas eu acho que nós temos que ser persistentes em provocar essa mudança dentro dos hospitais como obrigação do núcleo de segurança do paciente, e com o tempo nós vamos ver como foi positivo, não só para o cuidado ao paciente, para a estrutura do hospital, para a humanização do atendimento, para os custos do hospital, naquilo que é a grande preocupação de todos nós. Então, quero agradecer fortemente todas as instituições que estão aqui junto conosco, e para nós esse é o começo de uma caminhada. Nós seremos permanentes defensores da segurança do paciente a partir de cada um de nós que está aqui assinando esse protocolo. Um grande abraço a cada um de vocês. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto